A gente vai tomando um carinho especial com os pacientes. A gente se adapta, a gente vai ser identificado com eles. Você acordar todo dia para você ajudar alguém, acho que o principal motivo é esse, poder ajudar outra pessoa, poder dar aquela orientação. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo. Meu nome é Nauska Gerard Jean-Baptiste Piel-Louis, sou a gente de saúde comunitária, da UBS Laranjeiras. E entrei aqui no país, no Brasil, com visto. Eu vendi avião. Foi bem difícil, porque muda tudo. Muda o idioma, muda a cultura, muda também as comidas, né? De manhã a gente vai lá na unidade, a gente faz reunião de equipe, das 8 às 9. A gente discute os casos mais gritantes, pacientes mais críticos. Das 9 e meia, a gente começa a ir para o território. Tem uns mais distantes, outros mais perto. Aí meu território é um pouquinho mais distante, a gente sai mais cedo. A gente faz as visitas aos pacientes, a gente vai por rua, casa a casa. Poder dar aquele ombro amigo, esses idosos, as mulheres distantes, crianças. Poder orientar eles, saber que você está fazendo uma diferença na vida deles, acho que me motiva mais. A gente tem muitos imigrantes, sim. Só que na minha micro-area não tem muitos. Mas mesmo assim, eu dou apoio para as outras meninas, outras equipes. Tem bastante imigrantes, mas haitianos e bolivianos. Espanhol, creó. Eu já consigo também ajudar em esses dois idiomas. O principal é o idioma, para eles entenderem o que estão procurando, né? Uma recita médica, algo que passou, o médico passou. e orientou eles mais em base a isso, para eles entenderem o idioma em si. No meu país não existe esse problema que tem aqui. Não tem saúde básica para todo mundo, não. Eu só encontrei aqui diferente quando eu cheguei aqui no Brasil. Tudo que aberta o SUS é muito importante. Eu acho muito legal e que melhore cada dia mais e viva o SUS.